E aí galera beleza aqui é o Zapcraft e hoje eu trago para vocês mais outro vídeo e nesse vídeo a gente vai fazer a nossa continuação e hoje provavelmente é o nosso final nosso grande finade e estou muito feliz porque eu não vou mais jogar essa porra porque eu vou zerar e mano tô muito feliz mesmo tá mas se você do outro lado é novo no canal tá acompanhando agora tá seguindo a gente mano se inscreva deixa like ativa o sininho da notificação porque você fazendo isso vai dar vontade de continuar esses jogos Beleza bom dar essas informações vou explicar para vocês o que aconteceu nasce ontem né nunca no episódio de ontem em resumo meus caros queridos amigos telexpex foi o seguinte a gente teve que ir lá numa sala pegar um ferrinho para gente abrir essa parte aqui da outra coisa beleza gente abriu e a gente pegou essa senha essa senha aqui é o seguinte a gente teve que pegar colocar e pegamos outra parte agora do relógio agora essa parte aqui já vou logo avisar para vocês que vai ter muitos corte porque eu vou tentar explicar aqui para vocês que é o seguinte agora vamos começar na parte do enigma essa parte do enigma eu vou ter que colocar esse relógio em outros relógios meio que marcando a hora exata eu vou dar um exemplo aqui para vocês tá vendo que aqui tá aí uma hora uma hora e sei lá uma hora e 30 uma hora e 30 mais ou menos uma hora e 25 tá eu vou ter que pegar esse uma hora e 25 e vou ter que olhar nesses relógios aqui de cara você já tem a resposta uma hora e aqui então eu vou colocar praticamente nesse relógio praticamente vai seguir esse procedimento aqui beleza bom dadas as informações vamos lá para o nosso vídeo e vamos lá bom deixa eu ver se tá certo olha só vamos fazer aquela comparação assim tá certo vamos colocar aqui ó beleza a gente pegou um tá tudo bem esse aqui esse aqui é praticamente eu não consigo eu não consigo identificar esse esse aguarde de então beleza mas a gente consegue pegar e aonde ele fica ó aqui não é parede eu tenho que olhar para a parede vamos ver se a gente consegue achar aqui ó não nenhum desses aqui é nenhum desses aqui tem como fazer isso por mim por favor eu nunca eu nunca xinguei essa véia do caralho que fica me assustando por favor jogo e aí tá tá desgraçada filha da puta começamos já caralho mano que ódio que ódio mano a e aí e eu tenho que procurar por do relógio tá tá agora que eu percebi alguma coisa tá não lembrei gente porque a porta fechou Tá lá embaixo esses aqui, hein Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui Vou trocar Vou pegar esse aqui, ó Vou pegar esse aqui É tão longo, tão cansativo pra vocês, beleza? Eu já tô logo avisando aqui pra, né? Bom, agora a gente tem que procurar A hora exata Esse aqui, deixa eu qual é a hora Esse aqui, tá Tá certa Esse aqui tá aqui, ó Não, tá não, peraí, calma Não, peraí, calma Tá, então, ó A boa notícia é que tem em outra casa Tem nos dois relógios Falando Assim, é, mano É vida aqui, é como se fosse com a Nil É o seguinte, existe um relógio ainda Que eu não fui ainda E, cara, o pior É o único que falta Não sei se vocês lembram, mas Temos um relógio aqui em cima Nossa, que ódio Era o único relógio que faltava pra terminar E, aliás, eu vou também aproveitar também E vou avisar pra vocês que lá no banheiro Eu quebrei lá o... Bom, como eu já peguei aqui o relógio Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou praticamente agora no banheiro Não na vida real, mas Pra cagada sempre é bom É o seguinte, eu agora não... Ih! Mano, cuidado, eu tô com arma, mano Vou tirar uma foto e você vai ficar feio, velho Eu não sei o que eu tenho que fazer mais aqui Tá, eu peguei o relógio E agora? Nossa... Eu não posso... Eu não posso levar isso mais Eu não posso Eu não posso Meu todo corpo está indo embora Por que isso está acontecendo para mim? Tá, agora vai escrever pra... Deixa eu ver Tá, beleza Isso aqui, eu já sei Isso aqui é um cofre E esse cofre é o seguinte Eu não sei se essa é a mesma Mas vamos lá Assim é... É três pra lá Aí vem três Aí vem... É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Pra direita E dois para... Não, direita... Tá Deu Três, sete, dois Vamos lá Três, um Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não é Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Caralho, acertei Tá, beleza Ah, porra, menor Tanto de dinheiro, velho Tá Tá, pessoal É o seguinte Eu percebi uma coisa que ia acontecer aqui no meu computador E eu não vou gostar Se for acaso For o que eu estou pensando É... Infelizmente É... Algumas partes vocês não vão ver Porque... É... Eu tava apertando uma tecla Que também pausa A gravação Então Provavelmente vai ter vários momentos É... Cortados Então Mas daqui Daqui Em diante Não vai acontecer mais isso não Mas em outras palavras Assim Só pra resumir mesmo Eu tava aqui nessa parte Peguei aqui A chave E agora eu vou pro quarto Do meu pai Cara Nossa Nossa Tô muito triste mesmo Mano Se por acaso Eu não sei como tá a gravação Ainda não olhei Mas se provavelmente tiver Picotado Alguns momentos específicos Cortados Provavelmente pode ser por causa disso Tá Eu acho que é aqui o quarto Aqui é o quarto Tá 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 Porra Beleza Isso Era o quarto do pai O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Para salvar o pássaro O ar Deixe todos os seus amigos Atrás Abra debaixo Do rato Ficou enquanto o tubarão Nasce por profundeza Esse plano Plano Resenhou Tá Eu não entendi Eu tenho que liberar o O pássaro E tem um pássaro aqui? É um rato Mano Vamos ver Tá Então É o seguinte Eu tenho Tá Eu tenho Aqui é o rato Não Aqui calma Aqui é a cobra Aqui é o rato E aqui é o coelho E aqui é o tubarão Tá E ah Temos outro peixe aqui Beleza Pegamos aqui Então vamos fazer o seguinte Deixa eu ler novamente Eu sei que eu li errado Mas vamos lá Para salvar o pássaro A lebra Saltou Pelo Pelo ar Tá Deixando todos Os seus amigos Atrás A cobra Debaixo Do rato Ficou Enquanto o tubarão Na profundidade Desse plano Desenhou Tá Então Para salvar o pássaro A lebra Saltou Pelo ar Então no caso Lá em cima Deixando todos Os seus amigos Para trás Tá Então Todo mundo Vai ficar para baixo A cobra Debaixo Do rato Ficou Então no caso A lebra O coelho Está lá em cima E a cobra Está lá embaixo Enquanto o tubarão Nas profundidade Na profundidade Tá Então Eu vou Eu vou Colocar como Eu entendi Tá É o seguinte Esse aqui Essa aqui é a lebra Então aqui é o seguinte A lebra Eu vou colocar Como relógio Tá Beleza O tubarão Eu vou deixar Na profundeza O rato Embaixo Da cobra A cobra Embaixo Do rato Então vai ser Essa pedra Ah porra Essa pedra Não era pequenininha E aqui Eu vou colocar Outra pedra E essa pedra Maior Não Tá Então vai ser Diferente Aqui eu coloco A pedra Mais grande E aqui Eu coloco A pedra Mais pequena Foi? Foi ou não foi? 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 Tá 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 rodando Mas não foi Aparentemente Tá A lebra Saltou O tubarão Lá embaixo Tá certo Essa parte Tá Desprofundeza Tá Tá Eu vou fazer Uma troca Como é? Fica certo WTF Eu não consigo tirar Então acertei Ah mas se eu acertei Por que que eu não consigo Fazer nada? Por que que eu não consigo Fazer mais nada? WTF O que que eu faço agora? Cara eu acho que Era Acho que isso aqui Era pra subir Cuidado Caralho Bugou Eu acho Bugou Eu acho Bugou Tá pessoal É o seguinte Eu consegui resolver o E-Língua Só que tem que tirar foto Só que novamente É o seguinte Eu tirei Eu abri esse livro E esse livro Conta a história Desse cara Só que ele Meio que tá Sozinho Isolado Ele perdeu os olhos Só que agora Vai começar A parte mais chata O que acontece? WTF Mano Eu não sei Que porra É isso Ah mano Daqui em diante Daqui em diante Eu não sei O room O room Has changed Ah Vajura Tá velho Eu não sei o que Um pé de cabra O livro não Tá eu tenho que pegar alguma coisa e jogar ali O que que eu pego? Peraí Nossa Por favor Não sei o que eu estou pensando Eu não estou provocando ele não Ah não Puta que pariu Eu sei que isso é impossível Mas eu acho que o pai Deu isso Tá deixa eu ver se Cara Nossa Meu nome é Johnny Caralho Puta que pariu Vem Vem Nossa Mano O tamanho da criatura Velho Caralho Caralho O que que eu vou fazer? Para porra Cara Realmente Eu não sei o que fazer Eu estou com muito medo Agora Tá Mano Tem um papel ali Mano Já vou ficar logo Com o celular na mão Tá Tá Tem um novo amigo O nome dele é Blanco Tá Tudo bem Pessoal Novamente Pera desculpa aí Pelos cachorros aqui de casa Porque Nossa Cara Eu nunca vi esse quarto Velho Caralho Mano O quarto Que tem uma coisa ali Ó Tá Mano As baratas Sempre indicam Onde a gente tem que ir Velho Onde a gente tem que ir Tem que ir Tá, a criatura vai correr atrás de mim, eu não quero que a criatura venha atrás de mim, tá, tem alguma coisa ali ó, não sei o que é, mas... Tá, tá, nossa mano, eu vou fechar a porta, eu ia falar, eu ia falar, eu vou fechar a porta, mas... Ai, filho da puta! Ah não, eu morri, eu morri! Há muito tempo atrás havia uma criatura... Tá, será que a história se repete? Tá, beleza, beleza, então, resumindo, eu morri realmente, tá, tá, eu vou tentar, eu já tô ligado, só que o problema, eu vou, vai, vai, agora eu fiquei guaneado, tá, beleza, eu não vou pegar esse papelzinho, eu vou fazer a seguinte coisa, eu já vou logo primeiro lá, não sei se eu tenho que tocar novamente, não sei... Mas eu percebi que tem alguma coisa dentro dele saindo, beleza, esse aqui eu acho que não precisa mais tocar não, esse eu não preciso mais tocar não, beleza, esse aqui que eu não preciso mais tocar... Então eu vou pra isso aqui... Mas ele vira de coxa, vai tomar no cu, velho... Eu vi, hein... Eu vi a luz piscando, hein... Cara, ele não vai deixar eu tocar... Eu já tô aqui no canto, foda-se... Nossa, eu vi ele, filha da puta, mano... Vai, 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 vai... Ele spawnam, mano... Caralho, novo ele tá aqui já, velho... Não dá nem pra pegar direito as coisas... Ele vai spawnar, velho... Ele vai spawnar, velho... Eu tenho que segurar até o máximo... Eu tenho que segurar até o máximo... Nossa, mano, que ódio... Ah, não, vai tomar no cu, velho... Sacanagem, velho... De alguém em mim... Se entrar, vai levar... Olha lá... Uma fela da puta... Leva um tapa na cara, vai... Sai daqui... Porra, velho... Vai tomar no cu, velho... Desgraçado... Só olha depois... Pra não fazer alguma coisa, velho... Caralho, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio... Caralho, que ódio... Caralho, que ódio, que ódio, que ódio... Caralho, que ódio, que ódio... Cara, que odio de jogo. Tá, spawnou alguma coisa. Tá. Tá fechado. Eu não sei que porra é isso. Cara, tampou essa porra, mas não consigo pegar. Se liga, ó. Vou voltar pra lá, porque eu tô escutando, ó. Ele tá se aproximando. Olha aí, ó. Tem meio que tipo um time, tá ligado? Tem um tempinho que ele sai. Só que aqui tá... Não, não é pra cá, não. Puta que pariu. Deixa eu ver pra lá. Tá, tem que ir pra cá. Tá, agora ferrou bonito, mano. Tá, foi daqui que eu saí. Tá, a coisinha subiu. Tá, temos aqui um. Caraca, que odio dessa música. Tá, tá, tem que ir pra cá. Você vai pra cá. É, tá, tem que ir pra cá. Tá, tá, tem que ir pra cá. Cara, tá tampando tudo aqui, velho. Cara, eu tô nesses cantinhos aqui, velho. Foda-se, ele vinha aqui. Ó, tá vindo, ó. Tá vindo, ele tá vindo, ó. Ele mandou um pouco afastado da porta, né? Olha aí, ó. Toma na cara, porra. Tá, temos... Tá fechado. Fechado, beleza. Tem aqui, tem um aqui. Cara, novamente tem que escutar essa música de cor, não, velho? Mano, eu perdi tempo. E essa porra, não... Não, tá muito... Essa zoa tá aumentando. Eu não vou prosseguir, hein, Ferrando. Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro matar aqui esse filho da puta antes de ele vir. Eu prefiro... Desculpa. Ó, tá vendo, ó. A zoada vai ficar aumentando. Eu não vou me arriscar, velho. Ó. Quando acertar nele, eu já vou. Caralho, jogo desgraçado. Vai, agora vai. Nossa, que ódio dessa musiquinha, mano. Que ódio. E os cachorros latindo aqui também é a melhor coisa. Olha isso. Caralho. 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 Ainda falta uma... Uma... Ó a frase. Ó, peguei. Peguei um olho. É isso... Um... Um... Um olho humano? Mano, é muito arriscado eu sair aqui, velho. Cara, o pior é que eu não sei se eu já vim. Não sei dizer se eu já vim por aqui. Caralho. Caralho, é aqui agora. Agora vem. Não, força, eu não vou me arriscar. Prefiro mil vezes que ele spawne aqui do que uma... Coisa. Peraí, se ele quiser aparecer na porta eu já vou me meter nele, na mano. E foda-se. Vai. Vamos lá. Bora, 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 bora. São dois olhos. Cara, aqui a música é horrorosa, velho. Demora pra caralho também essa porra. Olha o início dela. Olha o tanto que demora essa porra, mano. A casa se sente como uma caixa. Eu tenho certeza que isso é o que a irmã estava se referindo em sua diária. Tá, mano. Tá. Eu acho que eu arrudei, mas eu não sei se... Mano, eu tô com medo que essa porra aparecia em algum canto também aqui, velho. Ô. Tá, não chegou ainda não. Mano, eu tô... Tá, isso aqui... Mano, eu já vim pra cá. Mano, eu já vim pra cá. Ele tá vindo. O garampo já tá vindo, mano. Vem. Não! Não! Vem! Caralho! Que jogo desgraçado, velho! Pegou a porra da lanterna, caralho! Ai, que jogo bosta, mano! Nossa, mano! Nossa, agora eu fiquei indignado, velho. Já chega essa merda de... Aleijado que não anda direito. Parece que tá com um dedo no cu, velho. Caralho, que ódio. Vai, já tô com essa porra aqui. Agora tem que procurar a porra de última aqui. Olha, cadê essa merda? Calaca, viu? Tá aqui. Nossa, mas também, mano. Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza. Eu acho que não vai nem dar tempo. Porque... A frase é meia hora pra falar essa porra. Nossa, mas eu vou ficar aqui, foda-se. Ele que venha. Ele que venha aqui. Tá. Caralho, não é, mano. Só falta um olho, mano. Cadê esse olho, velho? Caralho, cadê esse olho, velho? Ah, mano, eu não... Nossa, velho. Sério que eu vou ficar levando susto com um filho da puta desse? Ah, esse aqui tá de boa. Esse aqui tá de boa. É corredorzinho que eu pego ele. Não, cara, eu parei, mano. A música. É uma agonia, mano. Porque essa porra coloca meio que de zoada pra gente me disputar. Ai, que agonia. Mano, não dá bom. Eu tô preferindo que ele venha. Eu... Eu prefiro muito que ele venha. Eu aperto essa porra. Não tem nem com fechar a porta, né? Nossa, que agonia, velho. Agora eu fui, vem. Vai, vem, vem, vem. Acabou. Acabou. Agora eu fico cegado. Caraca, que ódio de música. Tá aí, é o último olho. Beleza. Tá, e agora? O que eu faço? Tá, agora, mano... Agora é valendo, velho. Tá, agora eu acho que eu tenho que voltar lá pro quartinho dele. Eu acho. Só que aí vocês perguntam. Sabe onde é o quarto? Quarto que não. Não sei. Essa... Não sei que é um arrombado que mora numa merda numa mansão. Não sei que é um arrombado que mora numa mansão. Não sei. Agora o trouxa aqui vai ficar rodeando. Aqui, ó. Eu já passei por essa porra. Agora sei onde fica essa merda. Cadê essa porra? Meu filho da puta. Como é que ele não apareça atrás de mim? Não é aqui, caralho. Agora eu vou ter que procurar a merda de um... Cara, que odeio. De um jogo de terror. Jogos de terror. É a mesma coisa. É uma mansão grande pra caralho. A casa americana não é assim. A casa americana não é. Não é uma mansão grande pra caralho. É uma casa normal, porra. Onde praticamente tem móveis. Tem coisas. Não é uma porra de uma mansão desse jeito. Não é. Não é. Aqui, ó. Eu já rodeei. Já rodeei. Eu já rodeei essa porra. E eu tenho que procurar o quarto desse filho da puta. Aqui, achei. Pronto. Pronto, acabou. 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 Com certeza, acabou. Ah, não. Nossa, eu me movi. Cara, esse retardado que fica mãozinha no coisa vai se fuder. Eu vi alguma coisa ali, hein. Eu tinha visto alguma coisa ali, mano. Ah, ferrou, ferrou. Vira a foto, mano. Nossa, que desgraçado, velho. Olha isso. Eu vou ficar aqui no cantinho. Nossa, a musiquinha, velho. Que merda, velho. Nossa, que susto. Caralho, mano. Caralho, vai. Caralho, velho. Que ódio, que ódio. Tá, voltei pro quarto. Tá. Tá. Nossa, agora... Agora que eu ando mesmo. O arrombado não sabia andar mesmo, mas vamos lá. Calma aí a foto. Nossa, tô sem câmera. Tá. E aqui eu não sei o que tá escrito, tá, pessoal? Eu não sei... Eu não sei o que tá escrito ali, não. Eu vou embora. Nossa, não dá pra ir embora. Quem quer apostar comigo que eu tenho que ir lá pro ritual satânico? É isso. Eu tenho que ir pro ritual satânico. Tá. Já era. Caralho, mano. Não, agora arrepiou. Agora arrepiou, velho. Nossa, arrepiou bonito agora, velho. Cabelo da minha alma saiu aqui. Caralho, mano. Parece uma idosa. Dá pra pensar... Nossa, é pular... É, tem que ir pro ritual, velho. É, tem que ir pro ritual. Tá muito na cara, mano. Tá muito na cara essa porra, velho. Cara, é pro ritual, velho. Tá muito na cara. O moleque vai ser sacrificado. Caralho, mano. Fechou a porta ali atrás. Fechou aqui do lado. Nossa, mano. Tem uma coisa ali no chão, hein, mano. Tem alguma coisa aqui no chão. Foda-se, eu vou pegar essa coisa no chão. É uma vela. Nossa, tem que ir pro ritual. É o único canto que sobrou. Quer apaixar comigo? Que o cara praticamente fez tudo pra o ritual. E agora? E agora? Você não pode usar com a sua câmera. Beleza, e agora? Eu não sei o que fazer agora. Nem dá pra sentar pra vocês terem ideia. E agora? Cara, a única coisa que falta eu fazer aqui... É a senha. É a senha. Lembra da senha que eu falei pra vocês? Mas é... Tá muito óbvio que eu vou morrer, velho. Aqui, ó. Ó, se liga. Então vai ser, ó. Zero. Então, ó. Resumindo. A senha provavelmente vai ser... Deixa eu colocar... Vou até colocar aqui. Vai ser... Ó, vai ser... Eu vou até colocar lá a senha, ó. Com certeza a senha é essa. Deixa eu chegar aqui perto. Aqui, ó. Vai ser... É... Três mil. Três mil. Três mil. É... Três mil... Quatro. Zero. Essa senha. Não é a senha. Cara, ou é a contrária? Não, é a senha. Cara, o pior é que é... Ó, juntando todos os números. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, eu vou ter que jogar alguns fora, hein, mano. Esse aqui joga. Esse aqui eu vou jogar tudo de fora. Acho que é tudo borrão. Ó, vou jogar... Eu vou pegar só os números aqui, ó. Se liga. Ó, três... Ah, não. É... É zero... Tá, eu vou... Tá, eu vou continuar descartando aqui. Ó, vamos lá. Eu vou descartar muita carta, mano. Tá, a gente tá... Ó... Seis... Quatro... Será que é... Quatro... Quatro... Eu acho que é quatro... Quatro, seis... Algum... É, ó. Ó, quatro, seis, três. É... Quatro... Seis... Zero, seis. Então, vamos fazer lá. Quatro... É, se... É, seis... Três... É... Caralho, mano. Conchete! O que? What the fuck? Oh, shit. Acabou. Caralho! Tá apontando ele sozinho. Abre o diário Eu não sei Eu não sei o que eu coloco aqui Tinha alguma coisa pra colocar? Eu não lembro A câmera Caralho, a câmera fotográfica Caralho, mano Mano A porra do demônio vai tirar foto Eu morrendo Não, mentira, mentira Isso aí é mentira E eu fiz tudo pra ele Tipo, eu praticamente tregui tudo de mão Beijado Falei, não, receba Oh, shit Caralho, o jogo é isso Acabou Vai acabar sim What the fuck, mano Caralho, tem alguma coisa na minha frente Caralho, que porra que ela li, mano Caralho Caralho Mexer o mouse pra ver se eu consigo fazer alguma coisa Ah, mano, vai tirar foto Quer ver Caralho, mano Cara, tira a foto Será que a gente consegue ver o personagem? Tá Tá E aí? Caralho Caralho Caralho, ele voltou a vida Caralho Os cachorros latinhos também é foda, né, mano Ah, velho Acabou, mano Caralho Muito foda, velho Eu não gostei do final Porque eu não sobrevivi Mas, cara Vamos lá, mano Pessoal O que que eu tenho que falar do jogo pra vocês, velho Cara, gostei muito É Vou assim Vou ser bem realista pra vocês aqui, mano Uma coisa que eu não gosto É susto besta Tipo, quando Bota alguma coisa pra aparecer assim Literalmente Depois some Isso aí é mais conhecido como Um, meu, que Só pra dar um sustinho mesmo, tá ligado? Isso, meu, que valoriza um pouco o game Mas, tirando isso Eu gostei pra caralho do jogo E você, doutor Gostou do meu susto? Se sim, não Deixa os comentários aí, beleza? Finalizando aqui o vídeo Também tenha gostado Se você gostou, deixa aquele like Inscreva-se no canal Não esqueça de avaliar Se não precisa de comentar E até mais Tchau